André Filipe, de apenas 18 anos, foi agredido até a morte por populares na noite de ontem quando tentava assaltar uma pessoa na região do Parque Brasil 3. Após a tentativa de assalto, o jovem tentou se refugiar em uma igreja, mas foi tirado de lá pela população e linchado com socos e pontapés. O rapaz já tinha diversas passagens pela polícia quando era menor e passou três meses internado no Centro Educacional Masculino em Teresina, o SEM. Em dezembro do ano passado, pelo menos quatro suspeitos de crimes foram linchados em um intervalo de apenas 15 dias.